E aí galera, tudo bem com vocês? Tranquilo aí, por aqui na paz, relaxando um pouco, descansando, resolvendo uns como mágico galera, é, às vezes dá para praticar, essa pandemia que não passa tão rápido, só praticando, resolve com duas mãos, cansou, resolve com uma mão, cansou, resolve com outra mão, Beleza galera, mas assunto de hoje não é isso não galera, não, assunto é polêmico, muito polêmico, Pessoal, vocês já pensaram se já morreram funcionários da USP na pandemia? Bom, esse tipo de informação não é divulgada muito pelos jornais não, hein? Nananina, nananina, nananina não, tá, se não é divulgada, vou apresentar para vocês, Na última semana, na última semana de novembro, pelo que eu estava lendo, já morreram 14 funcionários, entre funcionários terceirizados e funcionários realmente da USP, Ah, e como morreram? Morreram de Covid galera, é, a USP tem em torno de 14 mil funcionários, depois dos últimos dois PDVs, chuta aí aproximadamente com 2 mil para mais ou 2 mil para menos, 3 mil, 3 mil para baixo, para cima, tá, por volta de 14 mil, se morreram 14, será que não é um número alto? Ah é, tá, e recentemente a reitoria decidiu, funcionários tem que voltar e trabalhar pelo menos 4 dias no mês, Ah, e ir lá presencialmente, trabalhar, tá, voltou, decidiu retornar a decisão, sabe, não, não podemos decidir isso, então, tornou não obrigatório mais cumprir esses 4 dias no mês, Pessoal, a gente está no fim do ano, pensem bem, professores não foi feito esse tipo de coisa, não, Vocês vão ter que ir trabalhar também, vocês que são professores, quero vocês lá, a reitoria fez isso, galera, não, E por que não, por que quem faz as regras são os professores, você acha que eles iam colocar o deles na reta, ter que ir trabalhar, ah, risco de morrer de Covid, não galera, tá, eles não fizeram isso, Tanto é que os alunos, alunos de graduação, como a gente, só vai voltar no presencial ano que vem e sem data prevista, Não se sabe se vai começar o primeiro semestre já presencial ou não, tudo indica que não, por que? Tá difícil sair a vacina e como você vai colocar um monte de gente lá pra estudar junto? Galera, a USP não é como uma faculdade privada aqui, as salas, é possível, a faculdade, Você vai numa universidade particular, o negócio é tão grande que parece um prédio de um shopping, Com vários andares e um monte de salas, você percebe isso quando você vai prestar concurso público ou vestibular, Pra quem já fez esse tipo de coisa, já viu qual o tamanho das salas, tá, Então lá é possível você fazer um revezamento e distribuir bem, faculdade pública, galera, não, a USP é diferente, Não é possível fazer esse tipo de coisa, revezamento de aluno ou não encher as salas, Você vai numa sala da Fife Leste, aquela turma gigante, da FEA, da Engenharia, da Poli, Galera, as salas ficam lotadas e tem como manter o distanciamento assim? Não, então a melhor solução foi o que? A distância, por mais que seja ruim, chato, péssimo pra professores e alunos, Mas é um negócio que deu, galera, tá, beleza, então, resposta, a USP já morreram pessoas, sim, de Covid, Agora, será que não tem motivos? Os motivos disso daí não foram que chefes fizeram funcionários de trabalhar, Tá, em plena época de Covid, e nos seguidos as recomendações, só pesquisas que estão relacionadas diretamente ao Covid, Tem que trabalhar, será que tem setores que não fizeram isso, galera? Pode ter sido, então, esse vídeo é pra vocês, refletirem um pouco sobre isso daí, A sua universidade lá, a sua federal que você trabalha, a estadual que você trabalha, Será que tá fazendo a mesma coisa, galera? Esses são os números pra vocês, pessoas já morreram na USP, funcionários como vocês, como eu, Funcionários, estudantes, então, estudantes não entraram nessa lista, galera, São só funcionários, e funcionários terceirizados, Então, se você curtiu, se informou com esse vídeo, Deixa seu gostei, é importante, deixa seu comentário, Patrick, pode falar sobre isso, Patrick, pode falar sobre aquilo, E me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Eu sou do canal todo dia, e não é assinando o canal ainda? Bom, não custa nada, galera, não foi assim, é só assinar, Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai e te avisa, Até mais, galera, até mais, até mais, Até mais,